Fala família, tudo bom? Vou aqui ler um comentário aqui do Renato Oliveira. Achei bem importante essa reflexão e comentário do Renato Oliveira. Prestem atenção. Grande Chico, me chamo Renato, sou contador aqui em São Paulo, capital, e fã a si do seu canal. Estou te enviando esse e-mail, se possível, para o quadro Sepúlveda Responde. Bom, sou motociclista há mais de 10 anos, já tive algumas motocicletas e atualmente possuo uma sitcom para o dia a dia. Scooter que considero boa para minha atividade, porque consigo trabalhar com roupa social sem sujar as pernas. Ela possui um baú que cabe em meu notebook e documentos, e tenho muito mais mobilidade urbana com ela do que com meu carro. Estou com essa scooter há um ano e meio, mais de uns tempos para cá, tenho percebido, infelizmente, um crescimento de uma rivalidade no trânsito entre motociclistas e pilotos de scooters. Segundo o Renato, tá? Aqui em São Paulo, existem algumas regras não escritas. Ele coloca entre aspas. Entre as motos, por exemplo, para andar no corredor você tem que seguir o fluxo e manter a velocidade do corredor. Caso contrário, se forma uma fila de motos atrás de você, te obrigando a sair do corredor, e talvez pelo motivo das scooters serem mais espertas na saída, porém, mais gordinhas no corredor. Percebo que isso irrita os motociclistas. Não estou falando de algo que acontece comigo especificamente, mas tenho visto essa rivalidade aumentar diariamente. Ficam se xingando, se provocando, gesticulando, algo que não vejo com bons olhos. Alguns fatores que eu entendo que contribuem para essa rivalidade. Número 1. A falta de paciência e de educação no trânsito. Número 2. O aumento circunstancial de scooters em São Paulo. O fato de muitas pessoas comprarem scooter, como a primeira moto, e não possuírem ainda aquela malícia no trânsito. Número 4. Um certo preconceito social pelo fato de uma scooter de entrada hoje custar mais, um preço mais caro de mercado, do que da maioria das motos que circulam em São Paulo. Aí ele cita aqui, entre parênteses, ACGs. O fato de que os donos de scooters, às vezes, circulam com capacetes mais bacanas, jaquetas mais bacanas, enfim, não sei explicar se é inveja realmente, não sei explicar. Mas acho que existe, acho bem triste esse tipo de comportamento. Particularmente sou bem calmo no trânsito. Acho que cabe o entendimento de que todos precisam trabalhar e depois retornar às suas casas. Todos possuem família esperando em casa. Grande abraço. Renato Oliveira. Eu achei esse comentário, essa reflexão, vamos chamar de reflexão do Renato, extremamente pertinente para o período que a gente vai viver a partir de agora. A partir de agora, depois dessa pandemia, muita coisa vai mudar no nosso meio motociclístico. Principalmente o boom das motocicletas. Sim, o boom das motocicletas. Nós seremos o país das motocicletas. Porque países que têm baixa renda ou que a renda per capita cai. É um país aí de motocicletas, de motociclistas. E é o que vai acontecer no nosso país. Muitas pessoas vão deixar os carros em casa ou irão vender seus carros para comprar motos. E hoje, qual o tipo de moto mais interessante para pessoas que não têm habilidade? E aí, por favor, gente. Não estou dizendo que quem tem scooter não tem habilidade, tá? Presta atenção no que eu estou falando. Qual é o tipo de motocicleta para quem não tem muita habilidade, experiência no trânsito ou que nunca dirigiu uma moto e quer migrar de forma rápida do carro para a moto? São as scooters. E aí eu quero, novamente, deixar claro. Não é para quem tem scooter que não tem habilidade, não. Mas as pessoas que não têm habilidade e querem sair do carro rapidamente para uma moto, mesmo que elas tenham que fazer um teste prático, fazer avaliação em uma moto manual, mas elas preferem a praticidade de uma moto automática. São as scooters. E aí, para muitos de vocês que dizem, scooter não é moto, moto não é scooter, e eu vou até corrigir o próprio Renato, que ele distancia e cria uma diferença entre motociclistas e scooteristas, pilotos de scooter. Renato, deixa eu te fazer uma correção. Todo mundo é motociclista, tá? Todos somos motociclistas, tá? Sejam proprietários de scooter, sejam proprietários de motos convencionais. E, na minha opinião, scooter é moto. Sei que vai ter uma pá de gente aí dizendo, não, não é moto, é... Ok, tá? Isso aí é um pensamento meu e é só uma termologia, tá certo? Mas, para mim, scooter é moto. Vamos chamar, então, de ciclomotores, tá? Para ninguém ficar chateadinho. Então, somos todos motociclistas e utilizamos ciclomotores. E tá todo mundo no bolo, tá todo mundo junto. Eu acho super pertinente para esse momento de agora que mais pessoas irão comprar motocicletas, principalmente as scooters, que trazem todos esses benefícios que você falou, das pessoas poderem usar... As mulheres vão poder usar uma mini saia ou uma saia sem maiores problemas, porque você vai numa posição sentado, é mais confortável. Homens que usam, por exemplo, advogados que têm que usar paletó, gravata, podem utilizar uma scooter com bolha alta, não vão se sujar, né? Não vão sujar a calça ou o sapato social. A scooter, ela traz muitos benefícios. Muito mais do que uma motocicleta convencional. Se a gente pensar no uso racional para o meio urbano. Exatamente por tudo isso que o Renato citou. Mas vamos lá. Deixa eu citar agora e enumerar os pontos que ele refletiu aqui de forma brilhante. Mas eu quero também fazer as minhas críticas. Ele citou aqui alguns pontos que contribuem para essa rivalidade que ele enxerga. Eu não vejo rivalidade, tá? Mas vamos lá. Ele coloca aqui o número 1. A falta de paciência e de educação no trânsito. Renato, isso ocorre em geral, tá? Trânsito. Ponto. E entre carros e motos, carros e caminhões, e carros em geral e ônibus. Essa falta de educação é generalizada. E a gente precisa de mais educação no trânsito. O que falta é que o governo... E aí eu tenho que falar do governo mesmo, porque quem impõe essas práticas aí de educação no trânsito e campanhas de educação no trânsito é o governo. E eu tenho visto isso pouco, tá? Eu tenho quase nulo. Não existe educação no trânsito. Sejam propagandas feitas em redes sociais, seja aqui no YouTube. Campanhas nacionais de educação para o trânsito. Conscientização de empatia. O veículo maior tem que ter empatia pelo veículo menor. E que acaba chegando ao ponto dos ciclistas até. Então, o ponto mais frágil dessa cadeia é o ciclista. Não é o motociclista. Porque o ciclista também tem direito de dividir a via pública. Vocês sabiam disso? O ciclista, o cara que pedala, ele tem todo o direito de usar a via pública. A via que vocês... Via de rolagem de veículo mesmo. Eles têm direito. E os carros e motos têm que manter a distância de um metro e meio para os ciclistas. Eles têm tanto direito quanto a gente. Então, quem acaba sofrendo em toda essa cadeia é o ciclista. Logo depois, os motociclistas, os proprietários de carros e por aí vai. Até chegar ao caminhão e ônibus. Então, falta aí um bom senso. Educação no trânsito. Campanha de educação para o trânsito. Isso é generalizado. É uma coisa que a gente precisa retomar aqui para o Brasil. Para que a gente melhore. E tenha um trânsito menos agressivo e menos selvagem. Como a gente tem aqui. Número dois. O aumento circunstancial de scooters em São Paulo. Eu vejo isso como uma coisa muito benéfica. Muito boa. Porque scooters são motos práticas. São motos econômicas. Elas têm manutenção aí que não é tão barata quanto uma moto manual. Mas elas acabam sendo aí uma excelente solução para pessoas que querem sair dos carros. E aí, galera, vamos pensar. Quanto mais scooter a gente tiver na cidade, menos engarrafado o trânsito fica. Vamos imaginar que metade da população de São Paulo utiliza scooters. Imagina que interessante seria. Menos engarrafamento. Claro que deverá, se isso ocorrer no futuro, como a gente vê em alguns países asiáticos. Tem que ter aí uma conscientização e uma mudança aí na forma de pensar do trânsito. Mas eu acho muito benéfico o aumento das scooters. Scooters são motos feitas para o meio urbano e são motos muito eficientes para esse meio urbano e para essa proposta. Então, eu fico muito feliz com o aumento exponencial e é uma tendência no mercado das scooters aí em todas as cidades do Brasil. Número 3. O fato de muitas pessoas comprarem scooters como primeira moto e não possuírem ainda aquela malícia no trânsito. Isso aí é um ponto verdadeiro e ocorre muitas vezes. As pessoas, como eu falei, as pessoas que não têm nenhuma experiência, elas saem do carro, deixam o carro em casa ou vendem o carro. E isso é um fenômeno que está acontecendo. Já estava ocorrendo antes da pandemia, porque o Brasil já estava em crise. Então, muitas pessoas estavam sem condição de manter um carro pagando o valor absurdo de combustível que chegou a quase R$ 6,00 em alguns lugares. Então, já existia esse movimento aí de deixar o carro em casa ou vender o carro para comprar um scooter. Agora, depois da pandemia, pode ter certeza que isso vai triplicar. Mais pessoas irão abandonar o carro e irão utilizar scooters ou motocicletas em geral. E, em sua maioria, são pessoas que vão ter o primeiro veículo em duas rodas, o primeiro ciclomotor. Então, isso é uma tendência e é um fato. Número 4. Esse eu discordo de vários pontos e eu vou pontuando aqui, eu vou lendo e vou pontuando. Ele coloca aqui o seguinte, um certo preconceito social pelo fato de uma scooter de entrada hoje custar mais do que o preço de mercado da maioria das motos que circulam em São Paulo, as CGs. Isso eu discordo, cara, porque isso não é uma questão de preconceito. Então, o cara que tem uma CG, ele, sinceramente, está cagando se você tem uma scooter. Ele quer fazer o dele, ele quer trabalhar, ele quer se locomover, ele quer se deslocar. E eu sei de muitas pessoas que têm condição de ter uma scooter e compram uma CG, cara. É questão de custo-benefício. Tem gente que não quer ter scooter porque não gosta ou porque sabe que é mais cara a manutenção e prefere ter uma CG ou uma Factor ou uma moto de 150 cilindradas. Isso aí é um pensamento muito equivocado da sua parte, Renato. E tira isso da sua mente, tá? Não tem nada a ver, eu conheço pessoas que têm moto de baixa cilindrada, preferem não ter uma scooter por uma opção, por acharem uma scooter com o maior custo, o maior gasto, né? Manutenção mais cara e é, de fato. Enquanto uma moto manual, CG, Facto ou qualquer outra dessa de baixa cilindrada é mais interessante para essas pessoas. Então, isso é um preconceito seu e não das pessoas. Então, tira isso da sua mente porque não tem nada a ver. Opinião minha, tá? E ele continua aqui. O fato de que os donos de scooters às vezes circulam com capacetes mais bacanas, jaquetas mais bacanas, enfim. Não sei explicar se é inveja, realmente não sei explicar. Mas acho bem triste esse tipo de comportamento. Particularmente sou bem calmo no trânsito e acho que cabe o entendimento de todas as pessoas que precisam trabalhar e depois retornar às suas casas. Todos possuem família esperando em casa. Então, continuo dizendo que é um preconceito seu. Eu acho que é uma visão sua bem particular e eu não entendo dessa forma. Eu acho que quem tem uma moto de baixa cilindrada, ele pode ter essa moto por uma opção porque ele quer e vai ter mais economia. E ele pode, em alguns casos, ter condição de ter uma scooter, mas ele não quer. E aí a questão de ter uma jaqueta legal, um capacete legal, isso é relativo, cara. Porque uma pessoa pode ter um capacete aí de 100 reais que atende e ele não quer gastar mais do que isso. Tem pessoas que preferem ter uma jaqueta básica, um capacete mais básico, por uma opção pragmática, racional, prática. E pessoas que querem investir mais para ter mais segurança. Realmente, eu quero insistir aqui para você, Renato, que isso é um pensamento seu, é um preconceito seu. Claro que existem pessoas que têm esse comportamento que você falou, mas é uma minoria. Eu não entendo que no trânsito isso é uma verdade absoluta, até porque a verdade absoluta não existe. Mas eu discordo bastante dessa sua forma de pensar. Agora, eu quero só falar de um ponto aqui, fora esses tópicos aqui que ele citou, que é uma coisa muito feia mesmo, que eu vejo em São Paulo, e que eu vejo alguns inscritos falando e observando o meu jeito de pilotar, tiozão, dizendo que se você estivesse aqui em São Paulo, você perderia a moto, muita gente irritada com o meu jeito de pilotar devagar. Por isso que o meu apelido é tio Chico, sabe, gente? Porque eu piloto como tiozão. E em São Paulo, diferente daqui de Salvador, realmente o trânsito é caótico e os corredores são bastante selvagens. E ele coloca aqui, tenho visto essa rivalidade aumentar diariamente, ficam se xingando, se provocando, gesticulando. Algo que não vejo com bons olhos. E eu percebo isso em alguns conteúdos de pessoas que são extremamente nervosas, ansiosas e que não respeitam a pessoa que está na frente, que pode ser uma pessoa que está começando, que está insegura ou está com algum problema e está precisando pilotar mais devagar porque está com a mente cheia. Lembre-se que pilotar tenso, estressado, gera um perigo para você e para quem está atrás ou na frente. Então, o corredor em São Paulo, que ele é muito tenso, as pessoas estão ali coladas no vácuo uma das outras, é um dominó. Então, se o cara cai lá na frente e o cara de lá de trás está no fluxo loucão, é um dominó. Vai bater e vai ter aquele engavetamento de moto. E todo corredor é perigoso. Então, o que eu digo para vocês? Quem não tem experiência e estiver na hora do rush, naquela loucura em São Paulo, evite o corredor. Evite o corredor. Se você não tem experiência, está começando agora, não tenha a malícia de usar o corredor naquela velocidade que o pessoal que está mais experiente, até mesmo os profissionais da área que precisam de velocidade para poder dar fluxo e fazer as suas entregas, e dependendo do horário, isso é pior ainda. Por exemplo, a hora do rush, 18 horas, 17 horas, até as 19 horas, é tenso. Então, se você não tem experiência, tenha o bom senso também de não atrapalhar o fluxo do corredor. Aí eu digo, é um bom senso que a via tem duas mãos. Quem não tem experiência, evite usar o corredor para você não se colocar em risco e não colocar em risco também o coleguinha. E também não atrapalhar o fluxo das pessoas que precisam trabalhar. E do outro lado, você que está trabalhando, está no fluxo, está precisando de velocidade, tenha bom senso de perceber que aquela pessoa que está ali na sua frente mais devagar, ela pode ser inexperiente, ela pode também não ter bom senso de sair dali, mas tenha um pouco mais de empatia que aquela pessoa ali na frente também tem uma família, também está ali se colocando em risco, e você evite fazer xingamento, evite fazer gesticular de forma agressiva, porque tudo isso volta para você no futuro. Pode ter certeza que toda ação gera uma reação. Então, eu acho que é uma via de mão dupla, todo mundo tem que ter consciência. Eu não estou falando aqui, fazendo um discurso paz e amor, não. É um discurso que a gente... O trânsito é um organismo vivo, em que todo mundo está em sinergia. Porque se vira o caos, todo mundo bate. Vira uma maçaroca de ferro e carne. Todo mundo morre. Então, o trânsito é um organismo vivo em sinergia. Está todo mundo ali conectado. Pode ter certeza. Presta atenção quando você está no trânsito. Não parece que está todo mundo interconectado? E aí, quando causa um acidente, é porque aquele organismo, aquele indivíduo desconectou e fez uma cagada. Ele gira o volante, faz a conversão sem avisar, sem sinalizar, e aí ele desconecta da sinergia que está todo mundo ali. E aí, esse é um fator de disrupção. Aquele cara que sai da sinergia e faz a cagada. E aí gera uma ação que gera uma reação e atrapalha todo o fluxo. E o que é a sinergia? É a empatia. É pensar, se eu fizer a convergência, se eu estou num carro, que eu estou blindado, eu estou protegido, naquela casca de ferro, e se eu der uma conversão sem dar sinal, eu posso pegar um motociclista. Então, eu vou pensar duas vezes. Eu vou sinalizar. Eu vou olhar para o... Primeiro, eu sinalizo. Eu olho para o retrovisor. Está limpo. Aí, eu jogo e faço a conversão. Eu, motociclista. Pô, eu vou ficar olhando, prestando atenção para ver se o cara vai fazer alguma coisa e eu também vou me manter naquele fluxo ali, mas atento. E respeitando o coleguinha na frente que pode estar com algum problema ou pode ser lerdo mesmo por natureza e está me atrapalhando, mas, poxa, tenha um pouco de paciência. Não precisa apertar a mente daquele cara, porque lembre-se, toda ação tem uma reação. E é isso, cara. Eu acho que... Para finalizar, qual a solução para isso? Que eu já bati nessa tecla algumas vezes. Eu acho que as prefeituras devem pensar agora que o CONTRAN vai oficializar, já está oficializado o corredor, que antes era em aspas, mas agora é e existe o corredor. O corredor é aquela faixa entre a faixa da extrema esquerda e a da direita. Então, aquela faixa ali é o corredor. Então, como é que nós devemos usar esse corredor? Quando a via estiver congestionada, parada ou num fluxo bem lento, abaixo do fluxo normal da cidade. A lei ainda não é muito clara para saber a velocidade máxima e mínima que se deve transitar nesse tal corredor. Mas a tal legalização, a lei, ou o que quer que seja, que eu ainda não sei o nome, vocês podem me ajudar colocando aí no comentário, ela diz que a velocidade deve ser adequada de acordo com a velocidade da via. Então, não está muito claro. Mas sabe o que eu acho que pode resolver muita coisa? É que, por exemplo, as prefeituras comecem a criar vias exclusivas para motocicletas, além dos corredores. E aí, vamos lá. Em São Paulo, como existem os profissionais das duas rodas, eu acho que essas vias, que já existem algumas vias exclusivas, que já existem em São Paulo, que circulam táxis, ônibus, enfim, eu acho que também devem ser liberadas para os profissionais da motocicleta. Motoboys, mototaxis, motofretistas, que em São Paulo, eles já têm uma identificação, eles têm um colete, eles têm um baú atrás. Então, esses profissionais deveriam utilizar essa via expressa, essa via liberada somente para esses profissionais, para que haja fluxo e que as prefeituras criem essas vias onde não se existe, para que esses profissionais tenham fluxo. Afinal de contas, gente, o que gira a economia das grandes cidades são os motoboys, são os mototaxistas. Então, esses caras, eles precisam ter fluxo, precisam ter uma via para eles que seja compartilhada com ônibus, com táxi, mas eles precisam dessa via. E aí, vamos lá, o corredor continua existindo, tá? Além da via expressa para profissionais da área. E aí, eu acho que desafoga um pouco o corredor. E aí, sim, a gente vai ter aí campanhas orientando as pessoas a terem mais empatia pelas outras no corredor. Mas eu acho que, sim, as prefeituras, assim como algumas prefeituras das capitais, pensaram em criar ciclovias, o que é muito importante, aqui na prefeitura de Salvador, eles criaram muitos quilômetros de ciclovias que ficam lá, tomaram um pedaço lá da via, da via pública, para os ciclistas, o que eu acho muito positivo. Mas eu acho que mais importante do que isso são as vias exclusivas para os profissionais da motocicleta. Também lembrando que existem os corredores, tá? Acho que são sugestões que eu estou dando para que a gente possa cobrar dos nossos representantes no Congresso, dos vereadores. Então, cobre dos representantes de vocês aí em cada cidade e dos seus representantes no Congresso. Cabe a nós cobrarmos. Não adianta fazer a baixa assinada, essas coisas. Então, entre em contato com o seu congressista, entre em contato com o vereador da sua cidade, cobre isso dele, cobre uma pauta voltada para os motociclistas. Tá bom? Eu estou dando essas sugestões. Mas, agora eu quero saber de vocês. O que vocês pensam dessa zorra toda? Vocês concordam com o Renato? Eu acho que o pensamento do Renato é muito pertinente, essa reflexão para a gente é muito pertinente, vale a pena a reflexão. E eu quero saber de vocês aqui. Pode fazer testão, pode deixar a sua opinião. Deixa aqui o que vocês pensam. Vale a pena a gente cobrar dos nossos representantes nos parlamentos uma via exclusiva para os profissionais de motocicleta e o uso do corredor mais racional e mais empático. O que vocês pensam? Campanhas para os motociclistas, campanhas de educação ao trânsito. Vocês acham que estão faltando aqui no nosso país? Vocês acham que o brasileiro está mais mal educado? Vocês acham que o mercado de escuta vai crescer mais ainda? Vocês acham que as motocicletas vão aumentar cada vez mais nas nossas vias? Deixa aqui o comentário de vocês que eu quero saber a opinião. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês participem no debate. Coloca aqui o comentário de vocês. Não importa quanto vocês querem escrever, eu vou ler. não garanto responder a todo mundo, mas eu vou deixar meu joinha, meu coraçãozinho, porque eu vou ler todos os comentários, porque eu acho que esse tipo de debate é muito importante para o nosso crescimento como pessoas do trânsito, como seres humanos, como cidadãos. Tá bom? Deixa aqui o comentário de vocês. Peço que vocês deixem... Deixa logo o joinha aí, tá? Seja membro aqui do canal se você gosta do meu trabalho. Aproveita para deixar aqui o seu... Clica aqui, ó. Deixa o seu like e seja membro do canal. Participe das rifas do canal. Tá aqui, ó. ChicoSepulveda.com.br E me sigam lá no Instagram. Promoções dos patrocinadores desse canal aqui todos os dias. Lives de segunda a sexta às 22 horas. E aos sábados, live da madrugada, 2 Minutes to Midnight, 23h58. Beijão e até amanhã. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.